Oi gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho, só pra deixar um aviso pra vocês que são de Fortaleza. Pra quem me acompanha nas outras redes sociais, já viu que eu falei que eu vou passar o carnaval agora em Fortaleza. Na verdade, gente, eu vou passar com a família do meu marido, pra quem não sabe, o Samuel, que sempre aparece aqui no canal, ele é de Fortaleza. Então a gente tá indo pra lá pra ficar com a família dele. E na última vez que eu estive em Fortaleza, que foi no Natal, muitas de vocês se manifestaram dizendo pra próxima vez que eu fosse fazer um encontrinho. Então vai ter um encontrinho, um mini encontrinho. Eu queria muito conhecer vocês que são desde Fortaleza. Na quarta-feira de cinzas, dia 10 de fevereiro, às 15h, de 15h às 17h, lá no Shopping Iguatemi. Eu vou tá ali na frente da Saraiva, que fica embaixo, no piso de baixo, que é pertinho da Centauro. Eu lembro desse lugar, gente. Eu não tô lembrando muitos outros lugares ali no Shopping Iguatemi. Então eu marquei pra encontrar com vocês lá. Eu vou passar esse tempinho lá. Então quem quiser e puder, vai lá me dar um oi, que vai ser um prazer enorme poder encontrar com vocês pessoalmente, conhecer. Eu não sei a próxima vez que eu vou pra Fortaleza, então eu decidi fazer logo agora esse mini encontrinho. Pra quem não sabe, eu sou de Brasília. Eu moro em Brasília. E aguardem meninas e meninos que são de Brasília, que vai ter um encontrinho sim. Eu quero muito conhecer vocês que são de Brasília. E por enquanto, gente, eu tô nessa zona Fortaleza-Brasília. Eu sei que tem seguidores do canal de muitos outros estados e eu quero muito sim poder futuramente ir, assim, em viagens e tal e marcar encontrinhos com vocês. Mas, infelizmente, por enquanto, eu só posso fazer esses encontrinhos em Fortaleza, em Brasília, porque é super fácil, assim, pra mim, né? Mas enfim, gente, tô falando demais. Espero vocês de Fortaleza dia 10, quarta-feira, às 15h, lá no Iguatemi, em frente da Saraiva, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã, que tem vídeo novo amanhã aqui no canal. Tchau!